Fala galera, tudo bem com você? Sejam bem-vindos ao Espaço Gamebr, quem vos fala é o Fábio e hoje é dia da gente dar sequência na nossa série de Resident Evil 4 Remake. Do ponto que a gente parou, então a gente vai descer aqui essa bagaça toda para poder fazer os desafios aqui, continuar a história na verdade, até que eu vi ali que tem um desafio para a gente terminar. Faz um certo tempo que eu não jogo, então eu estou aqui já há um tempinho, teve aqui a Páscoa, eu viajei, então acabei não jogando. Vamos ver se eu peguei outra parte daqui, eu não lembro muito bem o que eu fiz, o que eu não tinha feito, usei, mas eu não posso ajustar ainda, tá bom. Tinha um outro desses, depois aqui da barreira do lago a gente tem a pecinha que está na nossa direita aqui. Vamos dar uma olhada, ela está bem atrás, ela deve estar nessas casas aqui, para a nossa esquerda, se a gente olhar, a gente deveria ver a pecinha. Ela está bem à nossa direita, ou acima, ou abaixo. Vamos ver se a gente enxerga ela por aqui. Sei lá se ela vai, ah, está ali ó. Beleza, ganhamos mais um contrato com o nosso amigo Stranger. E aqui tem um ponto de interrogação. Não, não é aqui não. Ah, é o barco. A joia que tem está aqui atrás, que a gente não conseguiu abrir, vamos dar mais uma olhada. Tá, vamos seguir, vai. É, o diamante está aqui, a gente tem que achar outra parte que a gente não achou, ou vai achar na próxima ilha, sei lá. Ou está dentro de alguma coisa que a gente não viu ainda e depois vai voltar. Beleza, vamos encher de combustível e vamos embora. Então já faz aí alguns dias que eu não jogo, teve o feriado e tudo mais que eu não joguei. Vamos ver se eu não faço tanta caca aqui. Beleza. É... Nosso amigo peixinho. L1 mais R2 Tá bom Consegui acertar dentro da água? Eu acho que você pode me derrubar, né? Tá Vamos meter uma pãozada no peixe aqui Onde você ia? Onde você ia? Tá bom, Quick Timer 20 aqui, quase não tem mais Quick Timer 20 no jogo Caraca Pô, pra acertar você aqui tá foda, filho Tá Antes que ele me ataque de novo Nossa, como eu sou ruim Caraca Acertei Acertei Eita, morreu Tá bom Tá Fim do capítulo Fim do capítulo Chegamos ao final do capítulo aqui Vamos ao seguinte Salvar progresso Vamos salvar ele aqui Voltar Voltar Seguinte Seguinte Onde Chegou Que 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 É o outro jogo que tá no canal. Galera, aproveitando aí, se você tá gostando, curte o vídeo. Compartilha, se inscreve se você ainda tá inscrito. Ajuda demais a continuar trazendo conteúdo. Cara, comenta aí a sua experiência com Resident Evil, seja no Remake, seja no Original. O que vocês acharam? Deixa aí os comentários no vídeo. Leio todos, respondo todos. Estamos juntos. Tá bom, vem chamada. Vamos lá, capítulo 4. Vamos ver o que a gente tem por aqui. Acho que aqui a gente não tem o mapa ainda. A gente tem que comprar os mapas pra facilitar a nossa vida. Do Stranger. Do nosso mercador. De sempre. Acho que era o bonezinho do nosso polícia. Vamos ver se vai abrir algo aqui. Pezetas. Pezetas. Sempre muito bem-vindas as pezetas. Pra cá não tem nada. Pra cá também não tem nada. Vamos vir pra cá. Três caminhos diferentes que nos levam ao mesmo local. Depois do Leon e o Snake, vamos tentar manter o Stealth geral aqui. Pra cá seguiríamos o jogo. Pra cá seguiríamos o jogo. O Tio está falando lá fora. 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 Que isso é uma erva. Tá. Vamos à nossa maleta. Que eu acho que tem algo que a gente pode fazer aqui. Bem interessante. Fabricar. Inclusive de usar Pra gente aumentar a nossa Nossa energia final Aqui A gente tá vendo por aqui Aqui vai ser o caminho que a gente vai ter que ir mesmo Não tem nada pra cá Meu headset não é dos melhores Mas O som tá meio zoado Ele dá Ah tá Cara não consigo acertar a cabeça É consigo É Se nem que eu quisesse ser stealth Estamos indo do que tem Depois a gente precisa comprar o mapa daqui Precisando de pólvora Precisando de tudo isso pra fazer munição O que é esse lugar? Não dá pra achar Vamos lá Tentar É É Precisamos de dois trequinhos pra colocar aqui Viemos daqui e vamos pra cá E o bichinho Que interessante Apareceu ali É Um tesouro Investiga os dois locais Tá Será que a gente volta A gente tem que enfrentar O bicho O bicho depois de novo O bicho depois de novo Tá Vamos lá né gente Vamos que vamos Chave do santuário antigo Chave do santuário antigo Muito bem Temos aqui um contratinho Preciso que peguem Preciso que peguem um ovo de galinha dourado Para mim O que eu vou fazer com eles Bom Às vezes é mais divertido Nem ficar sabendo Não acha? Vendam o ovo de galinha dourado Nenhum ar específico E o progresso Tem o ovo de galinha dourado No inventário? Ovo de galinha marrom Ovo de galinha Não tem ovo de galinha dourado Tá bom Tá bom Eu vou colocar o local aqui pra ir Tá Alexandrita Ok Tem mais algo aqui na frente ainda Eu vou ter que dar uma volta pra pegar Cara Não consigo virar o barco Mas tem cara Tem mais algo aqui no barco que eu não consegui pegar ainda O que tem aqui que a gente não pegou? O que tem aqui que a gente não pegou? Ah tá ali o baú Ah tá ali o baú É Uma red9 Uma red9 Tá Vamos colocar a coisa nela aí Meio que a gente tem a liberdade de seguir né? Chave da igreja Chave da igreja Ah Tem que ir pra esse local depois também E tem que ir pra esse local Tá bom E aí galinaços Pegar um ovo de galinha Tem um ovo de galinha dourado aqui pra nós Ovo de galinha O tesouro Mas aqui é um bom Uma boa relíquia de ovos Ovo de galinha marrom Nossa bala deve estar até cheia de ovos Eu consigo usá-lo Usar ovo de galinha dourado Ah Muito bom Esse ovo de galinha dourado Óbvio A gente vai ter que vender ele Pra fazer o A bagaça lá Tá vamos voltar pra onde devemos ir Isso Casa dos barcos Tem mais uma aqui Cara tem bastante coisa Tem o Stranger aqui pelo visto Ó E vamos tentar ir por esse lado aqui Dá pra Dá pra fazer alguma marcação no mapa? Não Mas é pra cá ó É isso mesmo Tô olhando pro Pro trequinho aqui E tem uma outra Se a gente olhar um pouquinho Mas pra cá ó Pera aí Vai lá Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Ah Volta Vamos Acertar aqui Ok, vamos pegar a peseta Beleza, eu saí do outro lado da ilha É, inclusive dá pra continuar, ir pra essa casa depois Mas não são os pontos que eu preciso investigar nesse momento, acredito eu A gente precisa investigar esse ponto aqui e depois aquele ponto lá Mas a gente pode ir até a casa talvez pra ver Agora a gente tem a chave dos brequetinhos aqui Agora a seleta esplêndida, muito bem A nossa esquerda Tem algo aqui ainda Mais uma alexandrina Estamos indo muito cedo, vamos ver o que tem aqui embaixo Pesetas, pesetas e pesetas Ok É, não conseguimos passar por ali Beleza, foi muito bom Depois a gente tem que explorar esse pedaço aqui Eu não vi se dá pra gente descer Vamos voltar por ali, vamos dar uma explorada galera Tá meio que por aqui a nossa direita Não, pra cá Tem alguma coisa aqui que eu não parei Não, a gente passou já, não vai Vamos por fora aqui A gente vai pegar a outra ilha que a gente não pegou Beleza Beleza Aqui é uma casa Pô, aqui é onde a gente estava Sai até o Stranger Aqui ó, tá vendo? É, tá Não, aqui ó, tudo bem Não, aqui a gente já estava Então eu me localizei Realmente, pra cá ó, vai ser toda uma região nova Que a gente vai vir E pra baixo aqui também a gente precisa Tá, me localizei no mapa agora Cara, o gatilho adaptivo aqui Ele tenta dar uma imersão, né É nessa daqui já? Não, na próxima Do próprio gatilho, né Ele tenta dar essa imersão em zona aqui Do que está sucedendo, do que não está sucedendo Mas eu não gostei muito Cadê a coisa aqui? Vamos subir, vamos vender as coisitas aqui pro nosso amigo Stranger que a gente pegou Já pra ganhar uma grana Já pra ganhar uma grana Já pra ganhar uma grana Ah, muito bem Ah, muito bem Vamos vender Pera aí, antes de vender eu preciso Ovo de galinha Ovo de galinha Trocar, nossa abriu bastante coisa aqui Maleta preta A gente aumenta A gente aumenta a taxa de obtenção de recursos É, não A gente vai usar a dourada mesmo Ah, tem uma mira de alta potência Ah, tem uma mira de alta potência A ampliação pode ser acoplada a fuzil Algumas armas automáticas Tá, por enquanto Cara, por enquanto eu não vou gastar A gente poderia ganhar mais dinheiro aqui Pegando essas daqui Mas por enquanto não Vamos fazer algo aqui ó Vamos aqui Ah, é aqui mesmo Isso A gente sabe que aqui cabe duas joias Então colocamos uma joia aqui Colocamos outra joia aqui Colocamos outra joia aqui Com dois bônus a gente ganha Ó, que beleza Tá ótimo Vamos vender Ah, eu posso já fazer assim Vender bastante Beleza Vamos enturbinar A gente pode Será que se a gente colocar O poder da faca aqui no máximo Cara, mas não vou fazer isso agora Não vou gastar as pesetas que a gente tem Eu quero É... Turbinar a nossa arma Aqui a nossa arma a gente já turbinou Essa daqui a que a gente... Ah, a gente pegou essa arminha aqui ó É... Compatível com a coronha da Red 9 Pistola muito potente Mas com um coice considerável É... É... Realmente ela tem um coice considerável E ela é muito potente 23 mil A gente consegue deixar o poder da 12 No máximo Aqui em cima Aqui em cima Dezoito mil A gente consegue deixar o poder da balestra no máximo O nosso negócio é força por enquanto Capacidade de munição aqui também vai ser interessante Clash Clash Beleza Deixamos nossa arminha mais bala Olha lá Cara, vale muito a pena explorar Vale muito a pena É... É a próxima bala para a esquerda Que é a que a gente vai descer agora Pera aí que eu vou Quebrar aí... Olha, até cheguei aí por aquela ali né Ah não, eu parei ali no meio do caminho Deixa eu ver só se tem mais alguns baús de pesetas aqui E tem Eu já destruo esse naval Beleza Vambora Agora a gente vai fazer Explorado Acredito que 100% É... Vai ser a nossa Volta né Tá bom, pode Eu sei que estás aí Eu sei que estás aí Um policial Ah... Ah... Maldito perdo Ah... Não deixe de ir embora Ah... Tá... Ah... 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 É... É... Aqui vai ter que ser uma porrada Pera... Dois pelo preço de um Não vai virar bichinho Ficou um virote para lá, deixa eu ir para cá para ver só as balas Cartucho, peseta por cima Ih, ferrou Ah, eu vou morrer Vamos de novo Perdi muita ar, fiquei muito chateado com o tanto de munição que eu perdi aqui Tá bom Tô cheio Ah, tô cheio É, mas eu posso comer uns ovos Vamos ver o que mais eu posso fazer Ah, eu posso mandar para a despensa, já que eu não estou usando Sim E aí a gente pode mover Eu posso usar mais isso daqui, porque eu estou usando pouco Tô com bastante granada, tô com bastante coisa aqui Precisa aumentar o espaço da nossa arma também Bom, beleza, dessa vez aqui a gente vai Ah, se é isso que está, Zain Hum É foda que ele não... Tá bom Vamos recarregar Tá bom Vamos recarregar Caraca Caraca Ah, muito bom Pega fogo aí Pega fogo aí, filho Ai ai Tá, essa foi melhor Já está começando a vir os inimigos mais... Chatinhos Deixa eu ver se tem algum tesouro que eu deixei para trás É que na verdade não, né Na verdade eu estou dando a volta toda aqui E vou chegar lá Tá Começa a vir agora esses bichinhos aí que... Chato que dói Bom, a gente pode vir por aqui Ai... Vamos ver se... Vamos ver se... Consigo matar o cara de longe aqui Tá bom Tá bom Ah, era o que eu queria? Não Mas... É o que deu para fazer Vamos economizar aqui bala Depois eu pego os viróxicos que estão no chão ali Ah, caí Parabéns, mano Ah, tem que defender e defender melhor Ah, me matou Não me matou ainda Não, nem... Não, não tem que defender Não tem que defender Ah, me matou ainda Não tem que defender Ah, ninguém... Não tem que defender Ah, não tem que defender Ah, ah, ah... Tá bom, meio desastrosa essa passagem, meio desastrosa essa passagem Vamos comer um ovo, comer uma víbora, víbora enche tudo, comer um outro ovo aqui E depois a gente pode pegar erva amarela, muito bom isso, vamos voltar, vamos subir lá pela frente Se eu não tivesse caído Vamos usar o cenário mais a meu favor Tá bom, tem bastante coisa para cá, essa eu não consegui dar uma de stealth Vamos explorar aqui agora Tem todos os desenhos aqui para a gente poder alinhar Eu poderia ter usado mais o cenário, muito mais o cenário, meu favor Gozado né, agora aqui eu tive que apertar para cair, aquela hora ele caiu sozinho só para me ferrar Beleza, pegando recursos Ah, aqui tem... sabe deus o que que é isso Uh-uh... Tá, vamos ver esse puzzle aqui, tem um Q Um S Um S Mas aí você olha para cá tem uma outra visão Que eu não sei quanto que tem que ter essa divisão Aqui tem outra, será que tem algo que eu olhe e enxergue Os símbolos da maneira que deviam ser Tá, esses dois caras ali aparecem Ah, são três Tá bom E esse daqui que parece... tá Entendi Agora eu não sei se tem a sequência certa Esses dois estão bem zoados aqui, ó Estão bem separados Ah... Talvez esse cara aqui... Ah... Talvez esse cara aqui... Esse cara aqui... E esse... Ou é esse daqui... Tá... 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 Uh... Ah... Aqui tem... Uh... Esse meio Q para baixo, ó Tudo bem Aqui tem aqueles dois que estão afastados Então, ó... Aqueles dois que estão afastados Estão para cá Então, ó... Aqueles dois que estão afastados estão para cá o Q e o S estão para cá, e esse cara aqui, é como se fosse, é aquele outro, tá, agora qual que é a sequência que a gente tem que fazer, os dois que estão afastados estão aqui, o Q e o S estão aqui, esse outro está aqui, é, era o outro, tá bom, cabeça de aposta, tá, nojento, bem nojento, tem como descer por aqui, fica mais fácil chegar, óbvio que aí está, tá, eu tenho que acertar aquele trequinho, mas e para acertar aquele trequinho na cabeça do cara, tá bom, por aqui a gente volta pelo barco e a gente vaza, tá, 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 aqui a gente fez, meio que a gente explorou todo mundo, tem um que está lá atrás, que a gente não consegue pegar ainda, aqui é aquele, e o próximo ponto, vai ser para cá, que eu acho que a gente vai ter que ir assentamento da região do lago, que a gente vai ter que ir, meio que voltar, mas eu acho que assim, o assentamento da região do lago é onde a gente achou o Luiz, inclusive, pois é, tá bom, vamos parar aqui no Stranger, para dar uma recuperada nas coisas, e daí, eu vou fazer algumas coisas aqui em off no Stranger, e a gente continua a segunda metade do próximo vídeo, galera, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, curte, compartilha, comenta, ajuda demais o canal, eu agradeço de coração, não está inscrito, se inscreve aí, por onde era só, um grande abraço, tudo de bom, fui!